Tudo bom, pessoal? Muitas mensagens chegaram de ontem para hoje em razão dessa decisão do presidente Trump sobre o banimento, a suspensão, na verdade, na entrada de viajantes vindos do Brasil para os Estados Unidos. Eu recebi um monte, um monte de mensagens, um monte de perguntas, muitas pessoas perguntando pode, não pode, pode, não pode. E eu, junto com esses links, que essas perguntas que as pessoas mandaram, elas mandaram links de outras pessoas comentando absurdos. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se algumas pessoas estão com alguma necessidade financeira, óbvio que devem estar em razão dessa pandemia que está tendo, mas eu não sei o que elas têm na cabeça para responder aquilo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi imprimir aqui para vocês, eu vou ler o que está publicado oficialmente na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eu vou falar qual é o site aqui, vou dar para vocês o telefone da central de contato do consulado, da Embaixada, para vocês mesmos, eventualmente, esclarecerem ali, porque eu tenho visto tanta coisa falando que não tem nada a ver com aquilo que realmente está publicado no site oficial do consulado e da Embaixada dos Estados Unidos, eu acredito que em todos os países. Esse daqui, especificamente, é o brasileiro, que é o que interessa para vocês em razão a esse banimento que ouve. Então, aqui fala, alerta de saúde, restrições de viagem para entrar nos Estados Unidos. Lá está em inglês, mas você pode clicar na bandeirinha lá em cima que vai estar escrito em português. Então, você vai entender perfeitamente o que está escrito ali, tá? Então, ele fala, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Brasil, dia 24 de maio de 2020. Local da publicação, Brasil. Evento, restrição de viagem de entrada para os Estados Unidos, certo? Aí ele coloca, a entrada é suspensa por proclamação presidencial de estrangeiros de todas as nacionalidades, ou seja, não é só brasileiro, não é nada pessoal com o brasileiro, como algumas pessoas falaram. incluindo brasileiros que estavam presentes no Brasil dentro de 14 dias antes da chegada ao porto de entrada nos Estados Unidos. Ou seja, porto quer dizer o quê? Pode ser porto, aeroporto, o que for. Ou seja, você quis dizer, querendo sair do Brasil para os Estados Unidos, esteve no Brasil por 15 dias, 14 dias, na verdade, antes, não importa se é italiano, se é português, se é africano, se é japonês, se é russo, não importa. A pessoa ficou 14 dias no Brasil, ela não pode ir para os Estados Unidos. Ela não vai entrar nos Estados Unidos, não importa de onde seja o passaporte dela. Essa política visa impedir a propagação da doença, que se eu falar aqui o YouTube vai me dar problema, mas todos sabemos, entra em vigor às 23 horas e 50 minutos no horário de verão oriental em 28 de maio de 2020. Porém, essa medida estava prevista para 28 de maio. Ontem, o presidente Trump antecipou porque muitas pessoas começaram a comprar passagem que não eram cidadãos ou não eram residentes, queriam comprar passagem para entrar logo nos Estados Unidos. As companhias aéreas notificaram, porque elas são obrigadas a notificar todo mundo que comprou uma passagem, fez o check-in, a imigração já sabe que você está indo para os Estados Unidos, você está entrando nos Estados Unidos. Então, ele já vai te checar antes do ano, você está voando, ele já está te checando. A restrição de viagem não se aplica a cidadãos dos Estados Unidos, residentes permanentes legais, portadores de green card, familiares mais imediatos de cidadãos dos Estados Unidos, essa parte importante que eu quero explicar para vocês, e residentes permanentes legais e categorias específicas de portadores de vistos individuais identificados na proclamação. Então, quer dizer o quê? O bisavô de quem é residente pode entrar? Hum, não é direto, né? Pode ser que ele não esteja vivo, mas ele não é direto. O filho, ele pode entrar? Pode, é o que está dizendo aqui. Certo? Então, vínculo parentesco direto, pode, é o que está dizendo aqui, está no site, tá? A proclamação não cancela voos ainda disponíveis, voos comerciais, regulares para os Estados Unidos, a partir de São Paulo e Campinas, entre em contato diretamente com as companhias aéreas. Continuamos incentivando os cidadãos dos Estados Unidos que desejam voltar aos Estados Unidos a fazer acordos de voos comerciais o mais rápido possível, ao menos que estejam preparados para permanecer no exterior por período indeterminado. A doença continua sendo uma situação em evolução e horários dos voos podem mudar sem aviso prévio. Atualmente, o governo dos Estados Unidos prevê a organização de voos de repatriação perdão, os Estados Unidos não prevê a organização de voos de repatriação do Brasil, ou seja, não prevê que voos saiam do Brasil especificamente para levar americanos obrigatoriamente para os Estados Unidos. Ações a serem tomadas para obter informações mais atuais sobre a doença, a proclamação presidencial de 24 de maio e seu impacto nas viagens dos Estados Unidos estão no site. Anotem aí, por favor, www.dhs.gov e www.whitehouse.gov. Para obter mais informações sobre viagens do Brasil aos Estados Unidos, anotem um telefone, por favor, 011-3250-5000. Eles ainda falam aqui as pessoas que ligarem devem pressionar zero para obter tais informações. Entre em contato também com a sua companhia aérea com perguntas sobre voos. E eles elencam aqui as companhias aéreas que estão fazendo voos regulares para os Estados Unidos. United, Azul e Latam. Aí eles pedem para se inscrever no STEP, que é o programa de inscrição de viajantes inteligentes para receber alertas nos Estados Unidos. Isto é o que é real. Todo o resto, eu tenho visto uma série de coisas absurdas. Eu tenho visto uma série de situações absurdas que talvez na semana que vem eu grave um vídeo. na verdade não seria nem de perguntas e respostas. Seria só de perguntas para que vocês mesmos olhem. Isso aqui falaram. Será que isso aqui é dessa forma mesmo? E esse outro que deu uma resposta aqui, será que é dessa forma mesmo aqui? Porque assim, eu tenho visto uma grande desinformação. Não sei motivados por qual razão, mas eu tenho visto uma grande desinformação e as pessoas ficam sim preocupadas. sugiro às pessoas, óbvio, se você tem um visto de turismo e você não tem um parente direto dentro dos Estados Unidos, você não tem uma autorização de residência nos Estados Unidos, você não é cidadão americano, está tudo bem fechado. Eu diria para vocês que as coisas estão começando a abrir hoje 10%, 15% das coisas estão começando a abrir. Você vai chegar e vai falar que você vai fazer turismo? turismo aonde? Está tudo fechado, ninguém está comprando nada, os restaurantes estão com mesas, 3, 4 meses de distância, então não é momento para fazer esse tipo de coisa. Me perguntaram quanto tempo eu acho que dura isso daqui. Depende bastante, depende bastante mesmo. Começaram a sair diversos artigos, diversos, diversos países, dizendo que o lockdown é uma medida ineficaz. Foi uma medida ineficaz e está sendo uma medida ineficaz porque você trancar as pessoas elas não estão deixando de contrair doença. E alguns lugares onde foi feito o lockdown constataram que as pessoas que estavam ali elas ficaram doentes da mesma forma por diversas razões. Então o lockdown na verdade só causa um grande prejuízo e outras mortes diferentes daquela da doença em consequência daquilo. e não barra como imaginavam que aconteceria a propagação real da doença. Então muitos países estão falando isso. Eu acredito que o Brasil agora vai começar a fazer um tratamento preventivo como eu já falei para vocês num outro vídeo. Eu tenho conversado com várias pessoas que eu conheço inclusive pessoas internas de alguns governos alguns políticos. A ideia é que se implante esse tratamento preventivo em alguns lugares. Acho que vai dar resultado e eu acho que o número deve cair. Possivelmente 30, 40 dias eu acho que isso aqui deve ser revisto se forem tomadas essas medidas. Se não forem tomadas essas medidas é óbvio que isso vai ficar até o número começar a entrar sob controle de novo dentro do Brasil. De novo eu reitero para você se a pessoa é um brasileiro e está em algum outro país que não tem esse restrição de viagem ela pode pegar um avião e ir para os Estados Unidos? Pode não há o problema com o brasileiro há o problema com a doença que está hoje crescendo num número muito grande no Brasil entenderam essa parte? Não há nada pessoal contra o brasileiro e é isso que eu queria dizer para vocês porque algumas situações chegaram para mim como se fosse agora o foco é o ódio contra o brasileiro isso não existe nunca existiu e eu imagino que nunca vai existir grande abraço fiquem com Deus quem não se inscreveu se inscreva deixa seu comentário aqui obrigado e não se inscreveu não se inscreveu Obrigado.